salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estou hoje aqui na cidade alta rapaziada cidade muito foda para gerar conteúdo aqui no gta roleplay estou aqui hoje se liga plena pleno próximo ao natal rapaziada tudo tudo é curadinho cara isso daqui é bonito demais eu acho que tem várias cidades que decoram natal mas isso aqui ficou magnífico cara se liga se adorar ali na praça né queria que tivesse de dia porque de dia mas de noite mano tá chique também cara eles têm um negócio de pro vídeo longe os telão tudo curvo parece uma mulher lá que doideira se é louca chueira colar ali na praça e vou ver quem está lá vai ser uma famosa é a grana que nós está pobre começou no primeiro vídeo da cidade entre agora rapaziada então sem grana de uma vez se liga nessa praça se liga nesta praça caraca mano isso daqui é show em que a trava é zi que é bem da hora olha é louca e cachoeira o bares bom meu cara de puta meu nome é zé zé periquita e zé periquita o meu é primo eu sou novo cheguei agora na cidade aí e passa e falaram que tinha um ano aqui oferecendo emprego tá ligado emprego aqueles caras ali ó que tá de galva e quebrada pisca pisca ali eu mereço emprego boa noite eu tô preso de um trampo rapaziada e aí será que eu já consegui um trampo vou levar você trabalhando no gás vem cá no gás dá dinheiro porra nenhuma tá porra nenhuma caraca você tem essa nave toda aí você ganhou isso aí como trabalhando em gás não vendendo carne vendendo carne eu acho que eu tô de sinto meu patrão eu acho que eu tô de sinto tô de sinto não é xuxa eu tô de sinto não acho até vamos lá tá 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 chuxa vir que o x末 caraca que cidade decorada aí gosta tá de top coatão todo mundo pique natal aqui né com o shapes Você mora aqui faz tempo já? Nada, tô começando, eu morei Não dei mais pouco tempo aqui Eu vou no hospital ali por causa que eu tomei uma porrada do polícia Ué, a polícia tá batendo agora? Você tá fugindo da polícia Olha, o hospital tem até terra, mano Que isso Vem cá O que que ele jogou no chão? Uma mão Tá tão suave, vem aqui comigo Caraca, acho que eu já fiz um parceiro aqui É pro terra Opa, gente O hospital bonito É o doutor que vem Eita, carai Eu dei mortal É o doutor que vem aqui atender É, tem doutor Bora Como é? Bora Tá sem doutor Você engoliu uma pi Parece que engoliu uma pi Oba Opa Esse cara vai me ajudar a ganhar dinheiro Eu tô preso Acordou 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 Valeu meus amigos Eita Ô, cê tá me tirando Cê tá me tirando Cê fala, maluco Irmão dela Irmão dela Dois Não é nada com você não, esquisito Conhece tia Irmão dela, pilantra Paz, eu vou te falar uma coisa Qual o nome da tua mãe Carinho nele Dá um carrinho nele Que isso, cara Ele é meu irmão, mas ele não quer falar Irmão, essa bonita Falou, irmão O cara é igualzinho Pega o elevador pra onde aqui Pra onde? Pega o elevador O cara do outro lado Opa Coloca o tinta aí O senhor trabalha com o que? Eu Vendendo carne Carne? Carne É açougueira É Ele dá um dinheirinho bom isso aí Porra Pra caralho E cê tem Cê tem Tem uma vaguinha lá Se é o patrão Ou como que é? Ah, eu sou o cara Que gerencia tudo Ah, se é o patrão Ou se é o seu gerente Não, eu sou o cara Que gerencia tudo Tá Mas se é o patrão Ou se é o dono Ou se é o seu gerente Se é o que? Vou falar pra você Que nem eu sei o que eu sou Mas tem uma vaguinha Pra milagradinho Que eu tô prendendo dinheiro Eu cheguei Eu sou recém-chegado Na cidade Eu sou um garoto Muito proativo, hein? Rapaz, essa cidade É bem movimentada, hein? Gente, eu gostei Nossa Olha Eu recebi um treino Metafetamina Item ilegal Item ilegal Item ilegal Para ver no consumo Reduz o tempo de utilização Com os zetas Exemplo Colete vantagem Deixa você com um pouco de sede E tenha cuidado com a Ô, seu Zé Ô, esse aqui é treino legal Esse aqui que você mexe Que é carne, rapaz É carne Rapaz, ele mexe com o trem legal Rapaziada Ele mexe com Ah, agora eu consegui entender Por que você tem um carro desse Aqui, ó Aqui, ó Aqui, se você quiser, ó Você compra skate Skate? Skate Vou ter que buscar lá Tem que tirar Eu tô sem na mão Não tem o caixa aqui perto, não? Não, vou ver Aí, o caixa aí, cara Na frente, aí, ó Esse daí só dá pra roubar Vê, gente Ah, é? É Eu, hein Eu não tenho Z4 Então, você trabalha com esse tipo de produto aqui É, carne, carne Carne Carne, carne, carne Aí, dá dinheiro Vender esse Porra, pra caralho Putz, eu quero, cara Se for pagar dinheiro Olha aí Eu vou vender muita carne Pra o melhor assoneiro que tem Caralho, ele vai escutar legal, mano Carne, as ideias Metafetamina Mas eu não gosto de usar essas coisas não, hein Oi Oi Ai, achei Cara, eu tô apertando o G Achando que é pra tirar Eu não tenho celular Vou comprar Você tem rádio e celular, hein Só acabei de comprar um celular agora Nossa, agora eu estou com um iPhone Oi, tá sem? Vem cá que eu vou comprar mochila pra você Vem cá Ah, mochila Não tem mochila, não Tem mochila aí no gueto Gueto? O que que é? É lá na mansão, então Por causa que eu tenho que pegar Pra esse Mansão, cara Tu tem uma mansão Eu, hein É, paizão mesmo, hein É, a carne dá muito dinheiro, né Rapaz, a carne aí tá boa, hein Quando eu crescer eu quero ser igual a você Você vai ver Se você falou que você é potencial Proativo Proativo, isso Lá que você tá igual eu Ou melhor Beleza Toma, patrão Pode deixar comigo Joga no meu peito Deixa eu notar seu contato Para seu número 430070 430070 Isso Tá vendo? É bom É bom pra gravar Prínio que você falou, né Isso, prínio Vou colocar prínio patrão Prínio patrão Prínio patrão Patrão Pode como ficou, né Tocou aí? Tocou, tocou Vai entrar comigo Ixi Entrei na casa dele Come pra casa aqui, seu Zé Subi? Como assim? É Tá lindo aqui, ó Ai, a garagem aí, é? E aperta, é E aperta na Doideira Entrei na casa Primeira gente entrou na garagem Agora eu fui pra casa É duas só Da praça e as duas que dá pra puxar Bela casa e seu pleno Toma aí que eu tô procurando mochilas Sei onde tá Oi Caraca, é a casa do caro Conheci peixe grande Que é o baú do sabonete Galão de combustível Seu doiferina Chum Manda um negócio pra mim O zap? A carne? Você tá sem nada Isso aí Mochila Usei Suas duas? Sim O que que é esse bilhete aqui? Ticket rolo Vou rodar no cassino Vamos aí E ganhar alguma coisa? Carro ganha prisão Carro? Carro? Eu sou próprio Não tem carro Nem pra se crer Agora a gente sai na garagem Oxi O que tá acontecendo aqui? Muita no carro Muita no carro Muita no carro Ué De vez em quando acontece isso mesmo De vez em quando? Que doideira Muita duas pessoas Carro Meu monte de carro É carro de gringo Filha da mãe Esse daqui é de gringo? Não O choque é o carro de gringo Isso aí não tava armado Ah, ele tá falando na rádio Caraca, mano Como que faz aí pra poder ganhar dinheiro aí do padrão? Eu vou lá vender a arma Fica aí Se ele voltar, você me fala Fica aí Eu vou pegar Mas você tem como provar que você tava com essa porra desse carro, né? Então Agora tem celular, cara Olha Cadê a rede social? Vou vender a sua linha de funda ali Por causa que A minha família Não tem uma conta Cadastro Ah 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 Putz, agora eu tenho o Instagram Ah 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 Oxe Chegamos em algum lugar Ah 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 Eu tava explicando pro menino ali Como que você tinha passado os valores lá pro Valtinho Opa Tá belíssimo É então Eu tava precisando de umas bolinhas de Gucci de Five aí Quantas bolinhas? Um PEC lá Um PEC lá Um PEC tá com um 50 Um PEC Um PEC Um PEC Um PEC Um PEC só pra não ficar sem nada aí Beleza A PEC já tem né Tenho, tenho, tenho Tenho Ah Parou se finalmente mas tem E você quiser eu vendo também É O coisa dela viu Reparo 29 Quanto que tá? Reparo Tá 30 mil Ah aqui entendeu deve ser Quebrado dos caras mano Opaiva é 35 Eh Pode ser, bem este também Reparo É Então você quer um Lei Prefeito Um PEC e um PEC de 50 Né? Um PEC SALVE PEC Tudo bom? Gr ID Quarenta, 49 yourself Vende o que? Entendeu? Não entendi, vocês vendem o que? Arma, arma imunicada Arma? Ah, vocês vendem? Sim, mas é revenda de uma favela Ok, você compra da favela pra vender aí Isso, boa noite, pode vender pra pista, entendeu? Não é perigoso isso aí, não? É perigoso, mas é negócio do perigo, né, Zé? Então pronto, vamos vender Eu vendi a sabonete Ah, é? É Imagina tudo o que você quer, é meio corrido pra mim aqui, entendeu? Ah, é? É, nego pedindo um espelho, arma, nego pedindo droga Não para Então é meio corrido pra mim isso Vai logo, eu tô ensinando Tem muita gente aí com você? Tem bastantinha, viu? Agora de tarde, a trume é meio dorminhota O trume está acordando aí Agora todos pisca-pisca aí, ó, pisca-pisca Show de bola Vai na sua casa agora, é? Kit Rapaziada, é o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Isso aqui foi só a nossa chegada aqui Nosso primeiro vídeo na Cidade Alta, né? Vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aqueles amigos seus que curtem Assistir o videozinho GTRP, rapaziada Fechou? E acompanha os próximos Fazendo muito conteúdo na cidade É nóis E acompanha os próximos